Eu vou contar. No meu tempo eu usava também uma forçezinha do tamanho de uma chave. A forçezinha com um corte e um anel pra encaixar no cabo. Mas eu como era muito bondoso, era muito amoroso, né, pra aqueles que quisessem me ofender, eu então mandava abrir outro corte nas costas. Se eu pudesse, eu mandava abrir outro mais, não é? Mas não podia, eu mandava abrir outro corte, ficava dois cortes. E na hora desmontava o brimbão, encaixava a força e aí eu ia manejar, né? Porque o capoeirista tanto linda, como pula, roubia, e como também ele sanga e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade pra tudo. E quanto mais o capoeirista atarmo, melhor parar o capoeirista. Que salve a Bahia, que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve a Bahia. Que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil. Que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil. Que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil, que salve o Brasil. Manteiga não é minha, a manteiga é de iô-iô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga é de iô-iô. Manteiga não é minha, a manteiga é de iô-iô. Vai dizer a meu senhor que a manteiga é de iô-iô-iô.